Uma parceria do Estado com a Associação de Bares e Restaurantes, a Abrazel, está oferecendo cursos com garantia de empregos em restaurantes. A repórter Larissa Piauí tem mais informações sobre essa ótima oportunidade para quem precisa de um emprego, né? Oi, Lari, tudo bem? É isso mesmo? As pessoas já saem com emprego garantido do curso? Olá, Gizá, e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, aqui o aluno já sai empregado, porque a lista de restaurantes esperando mão de obra qualificada é muito maior do que das vagas oferecidas no treinamento. Para conversar sobre isso, eu converso agora com o Nelson Goulart. Nelson, como vai funcionar o curso? O curso é para jovens, né? Jovens de primeiro emprego. Os restaurantes, pelo mundo todo, são os lugares que mais oferecem emprego a jovens. Então, nós vamos prepará-los para entrar nos nossos restaurantes. Então, o curso é inteiramente gratuito. O curso oferece vale-transporte. O curso oferece uniforme. Então, o que nós precisamos? De jovens que estejam dispostos a querer embarcar conosco na aventura de trabalhar com gastronomia aqui na nossa cidade. Quem pode se inscrever? E quantas vagas são ofertadas? Nós temos vagas para 18 jovens em cada um dos estágios do curso. Então, as inscrições são feitas através da nossa página do Instagram e podem participar jovens de 18 até 22 anos de idade. Podem se inscrever realmente para primeiro emprego e já sai empregado, né? Com carteira assinada. Quais funções, né? O jovem pode sair empregado num restaurante? As funções são de auxiliar de cozinha e daí nós dividimos as cozinhas em dois tipos. Em auxiliar de cozinha de buffet, de restaurante de buffet e auxiliar de cozinha de restaurante à la carte, como esse que nós estamos aqui. Também pode se inscrever para trabalhar no salão, como caixa, como garçom. Então, nós temos esses três cursos. Auxiliar de cozinha, buffet, auxiliar de cozinha com cardápio, né? E salão de restaurante. Muito obrigada, Nelson. Lembrando que os interessados para inscrição no curso precisam entrar nas redes sociais da Abrazel Paraná, arroba Abrazel PR. E assim o link vai estar disponível na descrição. É com você, Gizá. Obrigada, Larissa. Bom trabalho.